rapaziada aqui mais um carro pra coleção acabei de comprar vim lavar o zaga aqui na minha avó porque eu não moro mais nessa casa mas olha aí rapaziada tá top hein ó você é louco hein fala rapaziada começando mais um vídeo aqui no canal olha rapaziada o novo carro que eu comprei mas não vai ficar muito tempo também não que decidi fazer um um projetinho rapaziada acabei de lavar ele, pra vocês verem o chão tá tudo molhado, passei pretinho deu uma limpada nos vidros arrumei por dentro naquela limpadinha tá bonitão hein rapaziada nossa esse gol aqui é econômico hein vim com ele lá de Marília e só gastei setenta real e ainda rodei aqui em Baulú hein poxa pensa num carrinho econômico é esse aqui olha ele rapaziada como que ele tá nossa, tá muito top tô aqui na minha goma minha casa nova né vou falar pra vocês cara se eu fosse vocês eu comprava um carrinho desse esse aqui é econômico sem contar que tem ar condicionado né olha aí você é louco o bichão tá como novinho mas nos próximos capítulos aí eu vou tá mostrando o que tá por vir aí fechou galera só vim mostrar um pouquinho desse carro aqui e falar que esse gol é um dos gols mais top que eu peguei pra andar né top mano eu tenho o KD tem esse gol e tem o Fiat Uno eu vou falar pra vocês esse aqui é econômico igual o Fiat Uno mas é isso rapaziada vambora Tchau